Estou aqui em nome do Senhor Jesus É Ele quem manda dizer Existe alguém aqui que está chorando Sem a solução dos problemas teus Se estás assim, tão triste e abatido E já não tens mais forças pra caminhar Mas eu quero te dizer Que Deus é maior Não importa seu problema Ele vai solucionar Deus é maior Deus é maior Pode o sol não mais brilhar Pode o mar embravecer Seu poder é infinito Deus é maior Deus é maior Não te deixará jamais Sempre te conduzirá Com sua forte mão Se está sofrendo Sem saber porquê E não tens mais motivos pra sorrir Se teu coração está angustiado E o desespero E o desespero tomou conta do teu ser Olho alto do calvário numa cruz Nela um dia Cristo Nela um dia Cristo se entregou por ti Para aliviar a tua dor Para curar tuas feridas E pra te dar razão E pra te dar razão Para viver Deus é maior Deus é maior Deus é maior Deus é maior Pode o sol não mais brilhar Pode o mar embravecer Pode o mar embravecer Seu poder é infinito Deus é maior 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 Jamais Sempre Te conduzirá Com sua Forte mão Não te deixará Jamais Sempre Te conduzirá Com sua Forte mão